Testar pinturas e revestimentos no ambiente de projeto é algo que acontece com frequência. Se não for feito com a metodologia certa, pode inclusive gerar retrabalhos nas próximas etapas de projeto. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer testes de pintura da maneira mais rápida e eficiente que você já viu. E a gente pode afirmar com certeza que o teste de cores e revestimentos nunca foi tão fácil. Além disso, eu vou mostrar pra vocês como encontrar qualquer cor na tela do computador. Se você ficou interessado, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo certo? Marcos aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina Criativa. Nesse canal a gente mostra pra vocês como é possível transformar horas de trabalho em minutos. Nosso vídeo de hoje vai ser sobre pintura no Rabbit. Pessoal, eu tô com um projeto aberto aqui que é a reprodução do projeto da Doma Arquitetura Decorado Raiz. A gente vai fazer uma alteração de revestimento e eu vou mostrar pra vocês, além de como criar um material novo, como fazer a alteração de todos os materiais aplicados com poucos cliques. A gente tem aqui algumas vistas abertas que mostram um pouco desse projeto. Então eu vou até rotacionar aqui um pouco pra mostrar pra vocês. Aqui a gente tem essa parte da cozinha e aqui a gente tem essa parte da sala. E a alteração de pintura que eu vou fazer vai ser aqui nessa parede. Então eu vou mostrar pra vocês como criar um material novo e também vou mostrar pra vocês como fazer essa alteração de uma maneira muito rápida. Bom, antes da gente criar as configurações de materiais e aplicar a pintura, eu vou apresentar pra vocês qual vai ser a cor que a gente vai utilizar aqui pra fazer a alteração dessa parede aqui dos rodapés e como vocês podem ver também dessa porta. Esse material tá aplicado ali. Eu tô aqui com o site da Souvenir aberto e eu vou apresentar pra vocês a cor que a gente vai utilizar hoje. Esse laranjinha aqui, calcita laranjada. É uma cor de pigmentação 100% mineral da nova linha Cores da Terra da Souvenir. Então é um produto que sem dúvidas pode agregar um aspecto supernatural aos seus projetos. Bom, antes da gente pegar o código aqui, o RGB, que eu simplesmente posso clicar aqui e copiar e utilizá-la no Revit, eu vou mostrar pra vocês um método pra que vocês possam copiar qualquer cor presente nessa tela. Vou pressionar Windows Shift C e notem agora que meu mouse tá pegando as cores da tela. Aqui a gente tem um cinza, aqui a gente tem a calcita laranjada. Inclusive, se eu clicar aqui, me mostrou o mesmo RGB que tá presente aqui no site da Souvenir. Marcos, como que tu faz isso? Esse é um aplicativo que foi desenvolvido pela Microsoft, se chama Power Toys. Recomendo demais que vocês instalem aí no computador de vocês. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, o que eu deixei aberto aqui. Se chama Color Picker Utility. Ele, basicamente, é uma aplicação nativa do Windows. Vocês podem, basicamente, instalar no seu computador. Eu vou deixar esses dois links aqui pra que vocês possam conhecer a aplicação. Notem, inclusive, que a gente tem uma gama de escolha de cor muito grande. E também vou deixar pra vocês o link pra vocês baixarem e instalarem o Power Toys pra que vocês possam utilizar. Inclusive, recomendo demais essa aplicação, justamente porque ela tem uma série de outras funções que podem ser utilizadas pra adicionar mais performance e velocidade no trabalho de vocês. Inclusive, eu vou aproveitar que eu tô com o site aberto aqui e falar de mais uma delas, que é o Power Rename. Power Rename é uma maneira de você renomear os seus arquivos de uma maneira super rápida. Pode substituir e renomear arquivos em lote nativamente dentro do Windows. Então, eu recomendo demais que você instale o Power Toys, que ele, basicamente, vai vir aqui com o Color Picker pra vocês poderem utilizar. Feito isso, eu tô aqui com o meu RGB copiado. Inclusive, eu vou pressionar o Windows Shift C mais uma vez e vou deixar aqui a minha colinha. E vou voltar lá pro Revit pra gente criar esse material, então, e aplicar. Agora, de volta no Revit, antes da gente criar o nosso novo material aí com a pintura da subvinil calcita alaranjada, eu preciso descobrir qual é a pintura que tá aplicada aqui nessas superfícies, nessa porta, nessa parede, inclusive aqui no rodapé. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Uma delas é a gente olhar aqui nas vistas, ó. A gente tem uma elevação. Vou deixar minha colinha aqui do lado. A gente tem uma elevação. E esse identificador aqui tá identificando os materiais nessa vista. Nesse caso aqui, ele tá pegando a pintura acetinada, folha seca, subvinil, e o rodapé, inclusive, tá pintado. Esse identificador, ele poderia tá pegando qualquer outro material. Por exemplo, ele poderia estar pegando aqui essa lâmina natural de carvalho. Nesse caso, ela tá pegando aqui a cor do rodapé. Essa é uma maneira. A segunda maneira é no nosso ambiente de projeto aqui, pode ser no 3D, eu pressionar PT no teclado, ou entrar na nossa aba Modificar aqui, pra que a gente acesse o comando de pintura. E aí, então, a gente pode descobrir qual é a pintura que tá sendo aplicada nessa superfície. Se eu tiver com o comando de pintura ativado, deixar o mouse sobre uma superfície, ele vai dizer, ó, paredes, parede básica, alvenaria aqui em centímetros. E na face dessa parede, tá pintado ali com acabamento tinta suvinil C301, folha seca. Essa é uma segunda maneira de você poder ver qual o material tá aplicado sobre a superfície. E nesse caso, essa era uma maneira da gente simplesmente trocar a cor, escolhendo aqui uma outra pintura, por exemplo, vera de musgo, e pintar sobre a sua superfície. Note, inclusive, que aqui já alterou. Mas o nosso objetivo aqui é acelerar o fluxo de trabalho de vocês, e, então, eu vou fazer essa alteração toda de uma vez só. Inclusive, então, eu vou voltar pra pintura anterior, folha seca. Basicamente, clico aqui e vou dar um concluído. Então, essa ferramenta de pintura serve não só pra pintar, mas também pra descobrir qual pintura tá sendo aplicada sobre qual superfície. Pra criar um novo material, eu posso vir na aba Gerenciar. E a gente tem aqui essa esfera aqui com uma série de quadradinhos cinzas e brancos. Ou posso pressionar E no teclado, que é o atalho que vai me levar pro Gerenciador de Materiais, pro Navegador de Materiais. Aqui dentro do Navegador de Materiais, a gente pode escolher entre vários materiais que estão aplicados. E uma dica que vale demais é vocês pesquisarem aqui, por exemplo, por Souvenir, e ele basicamente vai me dar todos os materiais que estão aplicados nesse projeto que são da Souvenir. Vale ressaltar, inclusive, eu tô com a biblioteca de materiais aberto aqui. E como vocês podem notar, a gente tem o catálogo da Souvenir completo aqui pra utilizar. Foi desenvolvido pela Oficina Criativa, onde a gente tem, então, todo o leque da Souvenir aqui prontinho pra uso. Basta você clicar nessa setinha aqui e levar qualquer cor pro projeto. Inclusive, eu tô carregando uma agora. E a gente tem aqui, dentro das categorias, os vermelhos. Eu posso até abrir aqui, ó. Vermelhos e rosas, verdes, tons suaves, tons pastel, roxos e violetas, marrons e cinza. E notem que a lista é muito grande. A gente falou sobre biblioteca de materiais num outro vídeo aqui do canal. Eu posso deixar um cardzinho lá no final pra que vocês possam assistir e conhecer um pouco mais sobre a biblioteca de materiais. Então, aqui a gente tem uma série de cores da Souvenir prontinha pra uso. Então, a linha Souvenir Toque de Seda tá aqui disponível pra quem utiliza a nossa metodologia pra projetar. Então, vamos agora pra alteração. Eu vou clicar aqui em Folha Seca, que é o material que eu vou fazer a alteração. E eu vou começar pela parte da aparência. Então, eu vou clicar aqui em Aparência. Nessa pequena linha aqui, ó, a gente consegue aumentar um pouco a prévia de como é que vai ficar esse material aplicado. E aqui em Cor, a gente vai fazer a alteração do código, onde a gente vai escrever exatamente o código que a gente pegou lá do site da Souvenir. Então, eu vou digitar aqui em vermelho 201, verde 139 e em azul a gente vai colocar 90. Eu posso ainda clicar aqui pra adicionar e a gente vai ter essa cor aqui personalizada pra utilizar em outros lugares. Agora, quando eu clicar em OK, ele vai fazer a alteração da cor pra mim no navegador de materiais. Posso fechar aqui o aplicativo Contagotas. E aí, então, tá feita a alteração. Eu vou aproveitar que eu salvei a cor pra atribuir aqui na aba Gráficos. Embora o padrão de superfície no primeiro plano e o padrão de corte no primeiro plano não tenham nenhum padrão atribuído, eu vou colar aqui a cor pra ficar tudo certinho, caso eles no futuro venham a ter, a gente vai ter isso bem organizado. Então, vou utilizar a cor que eu salvei aqui como cores personalizadas. Feito isso, a última alteração que a gente precisa fazer pra criar um material é adicionar inteligência. Como vocês podem notar, a gente tem aqui a descrição que foi extraída automaticamente por meio do identificador de materiais. Quando a gente adiciona dados na aba Identidade, a gente tá adicionando inteligência a esse material. E essa inteligência pode ser extraída por meio de identificadores. Então, a configuração que a gente tem aqui da Souvenir é a seguinte. O código é Y010, a cor calcita alaranjada. E esse é apenas o nome que vai descrever o material aqui do lado. Então, no momento que eu clicar aqui, você pode notar que vai alterar aqui do lado já no nosso navegador. Agora, ele estordou calcita alaranjada. Ela é uma pintura mineral, né? Então, eu vou colocar mineral. Aqui a gente tem as palavras-chave e as palavras-chave servem pra gente pesquisar aqui do lado também por algo mais específico. Nesse caso aqui, a linha não é toques de seda, é cores da terra. Então, eu vou trocar pra cores da terra. Então, quando a gente for fazer essa pesquisa mais específica, pelos produtos que estão nessa linha cores da terra, ele vai filtrar, então, apenas por esses produtos. Eu vou ainda escrever calcita alaranjada aqui. E aí, pessoal, basicamente, quando eu pressionar o OK aqui no nosso navegador de materiais, todo o projeto vai se alterar automaticamente. Vamos lá? 3, 2, 1, OK. E ele vai fazer a alteração do projeto pra mim. Então, ele vai regenerar ali e alterou tanto aqui quanto aqui no 3D. Inclusive, pessoal, se eu chego mais perto aqui, vocês podem ver que ele alterou, inclusive, o identificador de materiais aqui. E agora a gente tem descrito aqui, pintura mineral, calcita alaranjada, subvinil. Querem mais um detalhe? Na nossa tabela de quantitativos, se eu clicar em pintura de paredes, vou abrir aqui a nossa tabela, vou deixar essa vista aqui estar fechada, e aí eu vou clicar numa vista de desenho, vou pressionar WT no teclado, isso faz com que as nossas vistas se dividam. Vocês podem perceber que a gente tem 11.72 metros quadrados de pintura, que é onde está aplicado isso em parede. E o mais interessante disso tudo, é que se eu clicar aqui na aba Modificar e Pintura, ou pressionar PT no teclado, pra criar uma nova pintura com base nessa pintura que a gente acabou de criar, inclusive, é sempre a primeira sugestão do nosso navegador de pinturas, o nosso navegador de materiais. Agora eu vou girar um pouquinho a nossa vista aqui, e vou aplicar uma pintura sobre essa face aqui, e vocês vão ver que a nossa tabela aqui nessa parte aqui, vai atualizar automaticamente. Cliquei, e ele adicionou ali mais 3 metros quadrados de pintura, com base nesse pequeno comando. Então, é uma maneira super eficiente de criar e modificar o seu projeto, tanto pra fazer testes de pintura, como também pra fazer a alteração. Notem então que como está tudo integrado, não foi só a parte estética que se alterou. Os identificadores se alteraram, então a sua documentação vai se alterar automaticamente, e também a sua tabela de quantitativo vai se alterar automaticamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode utilizar aqui a seção de comentários do YouTube pra tirar a sua dúvida. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo aqui pro canal, também pode deixar na seção de comentários. Ah, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês baixarem o Power Toys, essa ferramenta incrível pra vocês usarem o Color Picker, né? E buscarem as cores na tela do computador. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho